E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer E hoje estamos fazendo a primeira parte de Dark Souls 2 do DLC Crown of Sunken King, Coroa do Rei Afundado Certo? Não reparem que o Chroma Key aí tá meio que mal feito, eu tô meio vermelho na imagem Mas relaxa, depois eu arrumo isso aí Ganhamos a garra de dragão, é a primeira vez que eu tô abrindo o jogo Depois da atualização, deixa eu ver essa garra de dragão aí Eu sei que ela ia ser uma chave, ó Guia a pessoa para uma terra desconhecida Uma garra de dragão terrivelmente gasta Aí fala até onde que é pra abrir, ó Ravina Negra Fala da cidade construída para um grande dragão adormecido Da hora, hein? Esse é o novo item que vai, teoricamente, eu acho que vai fazer Abrir a porta lá de baixo Tô com umas magiazinhas de PVP com o Toy Makumba, né? Meu personagem Sorcerer E eu já vou lá acessar Essa bela DLC Nossa, tá horrível esse Chroma Key, mano Pera aí Deixa eu arrumar Tentar arrumar um pouquinho mais aqui Porque tá osso o negócio Meu, tá uma merda mesmo Tá uma merda Bom, mas vai ficar assim, mano Não tô nem aí É o jeito que tem como fazer E já Porque eu pintei o quarto aqui Pintei a parede Era verde Era melhor pra fazer o Chroma Key Eu pintei de azul E a Ibican, ela não pega o azul da parede É incrível isso Eu tinha outra câmera já que não pegava a cor azul E essa é a mesma coisa Tamo indo lá Nascemos na segunda fogueira De Ravira Negra Como citado aí Todo mundo já deve saber Mais ou menos, né? Eu fiz um vídeo Como chegar aqui Desde o início Caminho completo Se você quiser Ver esse vídeo Só clicar no link da descrição Que eu ensino como chegar aqui Caso você seja iniciante E não souber ainda Aí você vai conseguir acessar a DLC De boa De boa mesmo Aí, beleza Agora já temos a chave E com a chave em mãos Fica tudo melhor, rapaz Abrir Abrir Deu a opção de abrir Rapaz Primeira vez que eu vou ver essa parada Não acredito, cara É mentira É mentira Isso não existe Não existe Não existe Pô, podia acender uma tocha aqui Pra ficar bonito, hein Pra tudo ficar bonito mesmo, hein Cadê? Aê, garoto Cadê minha tocha? Aí, ó Vamos explorar bonitamente Conhecer Detalhe por detalhe Desta nova DLC Olha só As estátuetinhas lindas Uns cristalzinhos marotos Estalagemite Estalactite Vários detalhes aí, ó Com as As raízes de árvore Nascendo do teto Bem legal Bem bonito Bem bacana Deus está vendo Que é um giga de atualização Tinha que ter um mapa grande Tinha que ter um mapa grande Realmente Aí, beleza Tomara que não nasça Umas aranhas aí Desses buracos Você tem cara de aranha Ah, não Chuva Vai chover Chuva a cidade do santuário Chegamos, cara Chegamos na cidade do dragão Segundo A chavezinha que a gente pegou Eita Que que é isso, rapaz Olha isso, cara Meu Deus do céu, mano Dragão cinza Que louco Não, não vai ficar na ponte Igual aquele dragão vermelho, né Nossa Meu Deus do céu Já vimos o dragão Brincadeira Primeira coisa Que a gente vê É o dragãozão, mano É palhaçada mesmo, hein Aí chegamos na primeira fogueira Ah Agora sim Primeiro eu vou vir pra esquerda Pro caminho que parece ser o mais óbvio Tô pegando todos os itens aí, ó Bálsamo do crescimento tardio O que seria Essa maldição? Bálsamo do crescimento tardio Ixi, até já vi, né Olha o item aqui, ó Diferente pra caramba Aumenta a força temporariamente Olha o novo item pra nós Olha que legal Tá faltando um item desse mesmo Pra aumentar a força Vamos vindo pra cá O que temos aqui Parece que não temos porcaria nenhuma Deixa eu ver É preciso algo notável As mensagens que os caras deixam Recui Ué Ixi, nem ferrando que eu vou cair aí Morte na certa, meu garoto Não sei que seja pegadinha Mas eu creio que não seja uma pegadinha, não É... Esses vídeos da DLC Eu vou dividir em várias partes Cada uma com uns Dez a quinze minutos Porque fica mais rápido Pra eu upar pra vocês verem, né Parte por parte Fica bem melhor Ó, o maluco ia tomar um Aestus Esse eu lembro de ter visto nos trailers Da DLC Esse inimigo aí Eita O bicho já me viu lá do outro lado Agora não vai dar pra Ficar com frescurite, não Passar o cerol na mão E meter bronca Eu lembro que esse negócio aqui, ó Pelo que eu vi no trailer também Ia dar pra mexer Vamos ver o que ele vai fazer Nossa Olha pra o lado que deu nos bichos ali na frente Vixe Da hora Ó, já estamos vindo na febre Tem algumas magiazinhas Pra me ajudar Então é uma cumba Eu deixei ele meio guerreiro Eita Tem um monte ali na frente Deixei ele meio guerreiro Meio mago Tá bem legal o personagem, pessoal Eita Bom, mas por enquanto Tá de boa, né Nossa Três arqueiros, mano Bom, se ver o... Aê Ajudou bastante Boa Vem aí, ô Do martelo Chupa essa cana, rapaz Saiu, mano Os bichos aí Não podem subestimar, não Esses cavaleirinhos aí Estão Meio forte Já é da vida Ajudou bastante, hein Só já é da vida mesmo Ó, já deu pra ver que ali Tem um caminho Indo pra frente Tá bem pertinho Deve dar pra cair Aqui Aqui deve dar pra cair Também Dá uma explorada Bem Exploratória mesmo Pra não ter imprevistos Ó, já dá pra mirar daqui Descer Eu vou matar de longe Melhor prevenir Bela Pedra venenosa Mensagenzinha Desespero Ah, por enquanto Nada Muito Difícil Por enquanto Vamos ver o que faz Esse dispositivo Mexer aonde Hum Olha, tinha um item Ali em cima Acho que dá pra pegar Mas eu não sei pra onde eu vou Se eu cair aí Bom, depois eu vejo O que é aquele item Ali De qualquer forma Vamos seguindo em frente E esses Bolota vermelho O que será que é? Ó, sabia que tinha alguém Atirando em mim Sai, diabo Tá magiazinha Fraca, hein Malditória O bicho Vem atrás de mim, mano Olha lá O inseto Maluco da copa Backstab Pra dar um backstab Nesse, mano Aê Exceto aí Uma cumba Será que eu tento Entrar nesse lugar Maldito Vou descer Ó Espada de almas Hum Não Sem choro Bálsamo de fruta dourada Mas Eita Sobreviveu Isso tem perigo Minha arma E agora É um inseto Remanescente Por isso que eu trouxe Vários pozinhos de reparação Porque eu sabia que a vara De secar Quebra fácil Aí, agora já tá 100% Deixa eu ver se tá 100% Ficou É 20% Tá certo Bom pessoal Vou terminando Esse vídeo Por aqui Parte 2 Sai o mais rápido Possível Tá Eu vou dividir em Vídeos de menos Duração Porque eu consegui upar Mais vídeos O mais rápido Possível Beleza Tô aí uma cumba Volta daqui a pouco Esperem o próximo vídeo Beleza Falou Tchau 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 Tchau